Viu os escolhidos lutando, ainda estou tremendo depois do cerco, meu Deus. Salve, brothers. Quarta parte de Far Cry New Dawn. E aí, JP? Ô, mano, mais uma vez, obrigado, cara. Não sei se eu te agradeci o suficiente. Obrigado aí pelo gift card. Não acredito que passaram com força pela nossa defesa. E aí, Anderson? Está no trampo? Eu estou pensando aqui se eu vou fazer a missão paralela agora. Tem uma pertinho aqui. Eu acho melhor, cara. Vamos explorar direito essa região aqui. Olha o tanto de coisa aqui que está fechado. A história está até indo rápido. A gente já está na metade. Sim, perto da metade. Dez missões completas já de 22. Então, vamos devagar, né? Sem pressa. O pastor Jerome, né? Estava bem presente no Far Cry 5. E aí, Davi? Da Lúncio? Valeu, Samartan. Valeu, Samartan. Por minha conta, né? A gente fez um ontem. Sortiei o Valiante Hearts. Quem é da Lúncio? Vamos falar com o pastor, né? O pastor... Jerônimo. Vamos falar com o pastor, Jerônimo. Missão paralela, mas... No caminho ali, a gente vai abrindo umas localidades, né? E aí, Lipe? Vocês estão me trolando, né? Mais uma vez, eu sendo trollado. Sério, né? Cara, vamos de carro. A gente está bem equipado, ó. Os quatro slots já desbloqueados. Essa arma aqui é bem louca, hein? Muito louca, amarelona. Você estava com sintomas, cara? Mas não deu nada, não, né? Eu não tive nada, cara. Um resfriadinho, mas... Justamente quando iniciou a frente fria. Umas duas, três semanas atrás. Não dá pra criar, cara. Um bug, né? Vamos criar nível 2. Por que não? Cara, eu vou te falar. Esse aqui é o melhor universo pós-apocalíptico que eu já vi, cara. Que... Ele é vivo, né? É colorido, então... Eu achei mais agradável... Do que um Fallout, por exemplo, né? Que é da hora também, hein? Mas é que eu sou... Ficando cada vez mais fã de Far Cry, né? E aí, Jeff, man? Valeu, cara. Obrigado. Estou... Estou... Estou na metade da história, já. Não sei se você sabe, né? A continuação do Far Cry 5. Ele poderia ser uma expansão, praticamente. Se fosse há uns anos atrás, ele ia ser uma expansão do Far Cry 5, né? Um... Igual teve aquele Blood Dragon, né? Que era... Era uma expansão do Far Cry 3, né? Mas assim, um jogo à parte. Só que... Só que usando aí um monte de coisa, né? Do jogo principal. Ai, cara. Ó, Duquinho. Os caras vieram com o tal de chinês negro, né? É até que eles me falaram o que que era. Agora é esse... Esse lance aí do... O da Aluncio. Virante de Ramone. Tem que ver os Ramones, então, né? Ramone. Eu vou te salvar, padre. Sem nada. Tem... Uns dois ali só, padre. Ah, não é você? Cadê o padre? Obrigado por me tirar dessa enrascada. Eu e o Pastor Jerome temos atacado comboios e libertado prisioneiros há algum tempo. Mas dessa vez, a vaca foi pro brejo. Atacamos um veículo, mas uns salteadores nos pegaram de sopreito. Eles capturaram o Jerome. Mal consegui sair vivo dessa. Sabe lá, Deus, aonde levaram... Olha o Davi também. Vocês estão todos, todos hoje, hein, cara? Ele não tá longe daqui. Vocês estão fumando de qual aí? Qual que é esse aí, cara? Esse é rachixe, é skunk. Desse jeito, né? Depois mandou um pouquinho, hein? 200 metros, cara. Ai, meu Deus. Nossa, o cara tá me... Me pilhando. Cara, o que vocês estão falando de dar aluncio, mano? Deixa eu abrir o... Vou até abrir o Twitter aqui. O que aconteceu? Não, não, não! Não, não tem nada de mais aqui. Eu não quero morrer ainda. Não, agora. O cara tá doidão aqui, velho. Muito desesperado. Ah, o Jerome tá aqui. Vamos falar com ele. O padre, né? Ele... Tava bem presente no Far Cry 5. Cara, quem gostou muito de Far Cry 5, é obrigatório jogar o New Dawn, mesmo que não seja tão bom, né? Mas é muito bom também, cara. Dá até pra chamar de um bom fanservice, né? Valeu, Lipe. Bons estudos aí. Depois eu vou conhecer esse... Essa figura aí. Hum, cara. Nossa, que vacilo. Depois eu faço isso. Tá na hora de pegar arma nova já. Ó, acho que esse cara aqui vende. Vou pegar arma nova pra fazer desafio. Hum, desafio. Cumprindo aí os desafios, a gente ganha ponto de habilidade, né? Bem-vindo, irmã. O que vai ser? Hum, que pena, cara. Ele não mexe com arma. É, um mapa... É, um mapa... Importante, né? Todos os mapas. Ô... Os caras chegam todos aí, né? Falando... Um linguajar, né? Beleza, vou procurar saber, então. Aqui. Vou começar a usar a submetralhadora. Essas coisas, assim, né? E as armas tem 3 ou até 4 níveis, ó. Tô com todas aqui de nível 2. Só a arma branca que tá nível 1. Aí tem nível 3 e eu acho que ainda tem um nível acima, né? Encontrei pistas sobre o combuio. Aquele ali é amigo. Futebol 64. Ué, que que é isso, cara? Curso de quê? Curso de quê? Desafios. É, não tem nenhuma arma aqui que eu possa fazer algum desafio. Estilingue. É até estilingue. Mas o Far Cry sempre teve estilingue, né? Ou assim, há muito tempo já tem. Dá aluncio. Encontrar pistas sobre o comboio. Encontrar pistas sobre o comboio. Nossa, cara. Nossa, cara. Qual a relação? Qual a relação aí? A gente tem uma sarica aqui pra consertar agora, mas não precisa consertar isso aqui agora, não. Comprar cigarro na jamaica, né? Sim. Comprar cigarro na jamaica, né? Teria que ser um verdinho, né, cara? Pra dar uma relaxada, né? Fala aí. Não, cara. Essa expressão eu não conheço, não, mano. Comprar cigarro. Comprar cigarro pra mim é... Comprar cigarro. Que seria comprar cigarro. Aí no Rio de Janeiro. Comprar cigarro. Comprar cigarro. Ah, saí fora, né, cara? Sumi. Eu nunca... Não lembro de ter ouvido desse jeito, não. Mas agora eu entendi, cara. Ô, Jeff, mano. Obrigado pela força, cara. Sempre que der, aparece aí, velho. E aqui o pessoal bem de boa, né? Umas lives mais quietas, né? Algumas um pouco mais movimentadas. E só a galera da paz. Tirando o Davi, o Duquinho, o Lipe, que vem pra me trollar, né? Não, mas tá de boa. Ah, então é, cara. Agora que você tá falando, já tá vindo isso na minha memória, mas eu... Eu não lembrava de ter ouvido desse jeito, não. Qual cidade eu ia comprar cigarro, mano? Boa. Nossa, eu queria morar, tipo, no Rio de Janeiro ou em Salvador, cara. Falando, assim, do Brasil, né? Ou uma cidade que não faça frio, cara. Nossa, frio é ruim demais. O frio me quebra. E tem inverno que faz muito frio aqui, mano. É, eu também sou um pouquinho mais velho, cara. Não tem cara, não, mas... Eu sou um pouco velho. E... Dizem que, né, que eu pareço ser mais novo do que meia-idade. Eu sou de 83, né? E já fiz aniversário esse ano, né? Ou seja... Véio, né? E só dá paz, cara. Não curto treta, não. Até... Quando os caras vêm falar de treta aqui, né? A gente até fala um pouquinho, e depois eu já falo. Não, gente, chega. Vamos falar de coisa boa, né? E desde criança jogando, cara. E sempre... E sempre priorizando, velho. Tipo... Essa questão do game de unir mesmo, né? Final de semana era tão fácil reunir uma turma pra jogar um co-op local, né? Ou mesmo um multiplayer. Jogávamos muito, tipo um... Um James Bond, Halo... Com a tela dividida em quatro. Mario Party, Mario Kart. E nas antigas também, cara. Reunia no fliperama, né? Mas assim, sempre... Buscando unir, né? O jogo com amizade, cara. Também só jogar é meio vazio, né? Mas... Compartilhar, assim, com alguém. Até aí, quando a gente entra num grupo aí, né? O cara tá jogando uma coisa, você tá jogando outra. E passa horas, às vezes, conversando, né? Halo 1, cara. Pô, eu animo jogar Halo por esses tempos, hein? A Master Chief Collection tá instalada aqui. O 5 eu teria que instalar, mas... Se for fazer um co-op, eu animo, cara. Comboi, tá saindo do local. Abandonei o Jerônimo. Cadê o Jerônimo? Nossa, pelo jeito a missão até sumiu, né? Mas depois ela aparece de novo. É, tipo... Eles levaram ele, né? Mas aí... A gente salva ele. Zerar todos no lendário, mano. Olha... O pai é que Halo 1 só tem... Só tem co-op pra 2, né? Halo 1, Halo 2... O 3 que tem co-op pra 4, né? Cara, é um projeto massa. Eu animaria... Pelo menos iniciar, sabe? Tentar, assim, né? É, o... O Jeff também sempre, né? Com Halo instalado. E é um problema, né, cara? HD. Nossa. O HD fica muito pequeno. Esse HD do console, né? Tem que comprar HD externo. De 4TB de preferência, né? Eu acho que eu nunca zerei Halo no lendário. E tem o Halo 4 também, né? Aquelas Spec Ops Missions. Spec Ops Missions, né? Spec Ops. Spec Ops. Nossa, cara. O Warzone é 100... 150GB, né? Ou até mais. O Duquinha era pro player. Voltou a animar, então, o Duquinha jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogar o Halo, né? Acho que eu te perguntei esses dias se eu não tava muito animado. Vamos libertar o Jerônimo. Corre jamais. Corre jamais. O? O que é isso? Nossa, explosão boa hein É, você foi favorecido pelo bug do Game Pass né Você ia parar de assinar cara Já tinha, não tinha mais nada assim que eu tava afim de jogar não E aí padre Caramba do King, nem a Gold Porque até pra gente jogar o cop, precisa da Gold né Você tem jogado o que mano Se estiver procurando aliados, já achou um Jerome volta pra casa Pegar arma nova agora Tem alguém preso aqui Foi isso que o velho nos ensinou Caralho meu Obrigado Libertar Ele deve Liberar uma missão também E aí Douglas, foi mal cara Agora que eu te vi Marcão É porque eu tava compenetrado ali Na batalha Valeu Marcão Que mestre Mestre ao Ninja Gaiden Curte um Far Cryzinho Uma das minhas séries favoritas E o conceito E o conceito tá só crescendo cara Eu tô jogando 5 em paralelo né Tentando platinar Mas a gente sobreviveu E agora a gente vai sobreviver aos salteadores Mas por que? Qual o problema do jogo? Esse aí que você tá falando No PC ou no Xbox? Ah, você ia usar a conta do MJ Ah, então assina cara Tipo assim, compartilhado né Ele também deve usar a sua conta né Ele também deve usar a sua conta né Ele também deve usar a sua conta Tipo, os jogos que você tem Eu imagino né, seu primo Mas eu entendi o que você quis dizer né Você não paga pelo serviço Sempre que encontrou algo de útil Mas é, não paga Mas acaba usufruindo né E tem aí compartilhado né Vocês estavam na febre Do Fortnite né Por isso que vocês sumiram também né Aí, tava jogando só Fortnite Isso é errado demais A não ser que seja você Fazendo pela comunidade E aqui né, nunca que tinha Fortnite né Então... A gente tava em vibe diferente né Ah, você curte então Você jogou 5 e emendou nesse Fez 100% nos dois cara, parabéns Vai me servir de inspiração O 5 eu joguei duas vezes né Já tinha jogado no Xbox Aí como a gente pegou naquela promoção né Que veio o Far Cry 5 e o New Dawn Rejoguei de novo no Play né Já tinha o jogo remasterizado Aí tava facinho de pegar muitos troféus né Mas já tá... Já tá bem encaminhado As duas versões aí né Pra fazer 100% Sem a sua ajuda Não acho que Prosperity Teria sobrevivido ao ataque Ouvi dizer que o pessoal chama você E o Thomas Rush de Forasteiro O 3... O 4 eu miletei cara O 3 quase Esse é o seu lugar Ouvi dizer que o interesse dos UDNets por você tá aumentando É... Red Dead eu não animei muito não por enquanto Eu tava mais na vibe do Far Cry mesmo E eu tô jogando outras coisas também cara Coisa grande assim né Mafia Não deixe o cerco te desanimar Capitã O que que eu vou fazer agora? Ah... Comprar arma mano Urgente isso Vou fazer arma né São difíceis de fazer? Quais seriam? No Far Cry 5 não tem nada muito difícil É questão de ter paciência pra ficar jogando multiplayer né O multiplayer cara Pelo que eu entendi não é difícil não É questão de dar uma dedicada ali né Uma hora vai abrir né Uma hora você vai matar 100 E uma hora você vai vencer Você vai completar 10 mapas né Não que seja facílimo mas Uma hora vai E tem o lance das... De caça e pesca também né De atropelar Não é... De atropelar tá faltando no Xbox Mas eu já fiz no Play É facinho de fazer E tá faltando o negócio de pesca Então cara Far Cry 5 é... É fácil Relativamente fácil O que que seria difícil no New Down Douglas? E você pode colocar no fácil também né Como que estas suas... Como que eu tô de conquista aqui ó... Tá isso aqui né... Eu tô pegando troféu O... O... O Far Cry 5 cara Olha só 88% Tô... Tô até bem cara e... E no Xbox cara Tô com... Acho que eu já fiz 900 aí ó... 900... Então tá bem encaminhado... Então tá bem encaminhado... Mas... Pelo jeito não tem nada de difícil não... Pode dar um pouquinho de trabalho... Mas é... É fazível né... E... Eu acho que os 5 mano... Aliás... O New Down... Você colocando ali no... No fácil... É Marcão... Cê viu ó... E tá encaminhado cara... O lance é pescar agora... Elas online... E pescar... Tem que pegar uns 10 peixes aí... Então é uma coisa que eu acho que dá pra platinar né... Ao longo do tempo... Ao longo dos tempos né... Ah... 88% tá bom cara... Mas eu acho que dá pra fazer mais... Hoje mesmo... Eu fui caçar aí uns bichos que estavam faltando... É... Aqui no Play 4 tá faltando só pesca... Cri... Armas... Ah mano então... É só... Só ver aqui o que que tá faltando de desafio né... Que que a gente pode fazer aqui... Se é nível 1 ou 2... Submetralhadora... Fuzil de assalto... Tudo nível 1... E de precisão... Então eu tenho que pegar arma pior agora... Eu tenho que pegar umas armas pior... O arco também... Lançar chamas... É... Eu vou ter que pegar umas armas pior agora... Mas... Fazer desafio né... Fazendo desafio... Fazendo desafio a gente ganha ponto de habilidade né... E... Vai melhorando... Ah... Boto fé... Você não chegou a platinar... Aliás... Você não chegou a fazer 100% não... Mas... Pô... Eu tô praticamente completo cara... Não tem muito o que fazer né... Só coisa muito secundária né... Mas... Mas é massa... Ter ali também o 100% né... Cara... Vou pegar uma submetralhadora... Fuzil de assalto... E também o fuzil de precisão né... Piorar um pouquinho as armas... Pra fazer desafio... Pra lá na frente... Ficar mais fácil né... E o arco também vai... Já vamos criar ele... Hum... Não dá pra colocar ele no lugar da pistola... Deixa pra depois então... São quatro slots né... De arma... Mas uma arma tem que ser pequena... Pronto... Agora vai... Vai dar pra ganhar muito ponto de habilidade... Treze pontos disponíveis... Eu quero pegar logo isso aqui... Por isso que eu tô guardando um pouquinho... Vara de pesca... Já rola pegar a wingsuit cara... Custa só três... E eu preciso de dez pontos aí... Pra essa habilidade que eu quero... Daqui a pouco dá pra comprar ela... Talvez os salteadores nos levem mais a sério... Conquistas dos discos cara... No... No... No New Dawn ou no 5? Porque o 5 tem um coletável lá né... Que é disco de vinil mas... Não dá conquista não... Tem muito mais aba do que no Far Cry 5... É parecido né... O... É só... Missão paralela... É pra lá que nós vamos... É... Mas tá longe cara... Tá longe mas a gente vai desbravando né... É... Ah... Discos de serra... Entende... É... Então você tá falando do New Dawn mesmo... É... 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 Pra eu fazer tipo... 100% cara... Eu... Eu tenho que colocar assim... Um prazo bem longo sabe... Não tô com pressa pra... Pra platinar o... Far Cry 5 também não... Mas tá encaminhado cara... Aí... Um dia ali você pega... Joga um pouquinho... Aí depois de duas semanas... Pega mais um pouquinho né... Uma hora... Uma hora completa né... Mas já tá numa parte assim... Meio chata... Já fiz tudo que tinha... Pra fazer né... É coisa bem secundária... Ficar pescando... Ó... Pescar é chato pra caramba... Cadê cara... Eu tenho que marcar essa missão aqui... Na minha vovó... É... Ó... Com Deus... Bom que o pastor tá me ajudando... Ó... Ô Marcão... Cê sabe o que que deu cara... Ó... Bom que você perguntou... Eu tô tipo... Num loop da morte ali velho... Até dá pra passar... Mas assim... Quase impossível... Uma tarefa muito... Muito mais difícil... Do que era pra ser... O que aconteceu foi o seguinte... Eu tô num checkpoint ali... Que eu... Que eu estou descoberto... Assim... Eles já me descobriram... Cê tá ligado... Aquela neblina ali né... Então mesmo eu chegando ali no stealth... Eles já estão... Eles já me detectam... Eu... Eu tive que reiniciar a fase... Aí... Salvou de novo né... Depois eu tento de novo cara... Ali a gente tem que tá no stealth... Eu fui ver um vídeo aqui... Não mano... Porque tava... Tava uma dificuldade ali diferente... Sabe... Igual eu já falei... Eu sou um pouco crejado... Já zerei vários COD no veterano... E... Até aqueles ali assim... Que... Eu meio que desisti de fazer em live né... O Modern Warfare 2... Do PS4... O COD 3... Também do 360 né... Ali eu vejo que dá pra fazer né... Off live ali... 100% concentrado... Dá pra fazer cara... Agora... Aquela situação ali... Não tinha como cara... Hoje eu tentei um pouquinho mais... Eu vi que aquela situação ali... Não tinha como mano... Tem a neblina ali... Tem um monte de cara te vendo... Não tem... Meio que não tem o que você fazer né... Eu acho que até dá... Mas assim... Você tem que ser muito muito ninja... E ir devagarzinho... Ter um pouco de sorte também... Enfim... Tive que reiniciar a fase cara... Eu tenho que fazer tudo de novo... Não gosto de matar bicho né... Mas... Precisa cara... Andar carne né... Isso aqui completa desafio... É pertinho também cara... Mas Marcão... É isso... Já... Já passei da metade né... E vai ser difícil... Mas dá cara... Ó... E ainda mais olhando um vídeo né... Numa parte dessa aí... Que você tiver tendo... Muito problema... Aí esse vídeozinho... Me... Me esclareceu né mano... Provavelmente daquele jeito... Eu nunca ia conseguir né... Tem que reiniciar a fase... E entrar naquele cheque... Tem... Tem que botar esse... De boa... É... O COD tem muito disso né... Tem... Tem uns loops da morte cara... É... Principalmente no veterano né... Por isso... Acho que... Até por isso... Tá... Tá muito fácil ali né... Muito acessível... Você reiniciar a missão né... Pausa... E reinicia... Porque... É comum, né, cair num loop da morte Não, sim, cara, esse aí eu tô com o plano de tentar zerar em live Porque tá fluido, né Com esse bagulho aí em mente Eu vou até preparar, cara Ver se antes de abrir a live eu já chego lá Eu chego exatamente lá no stealth E já iniciou a live ali e a gente continua Esse aí tá fluido Diferente do COD3, cara, o COD3 é aquilo Checkpoint, aí O checkpoint antigamente era bem assim, né Cruel, né Um monte de objetivo até dar o próximo checkpoint O Roderner F2, cara Inclusive, né, parei Desisti de fazer em live Off live já avancei Já até desbloquei o troféu, né Já tô mais avançado Talvez até dá pra voltar a fazer em live também, né Porque tava numa parte ali muito chata Mas enfim, o WW2 especificamente, cara Dá pra gente fazer do início ao fim Obrigado aí pelo incentivo, irmãozinho Ó a vovó, cara Isso me deixa animada Animada, vovó Estive procurando por novos talentos Pra eu mostrar como se faz Isso é rasgado, hein, vovó Sei o que você tá pensando Ela tem um corpo de 30 anos Mas uma cara de um escroto Que foi esquecido no sol Mas acredite você ou não Você está olhando para a melhor atiradora No que restou deste planeta miserável Pode me chamar de vovó Ela deve ser algum Algum personagem do 5 Que eu não reconheci ainda Quem será que ela é, cara? Ela tinha muito personagem secundário No Far Cry 5, né Pés de galinha Olhos de água Chegar ao ponto de tiro É missão secundária, né Depois dessa aqui A gente volta a fazer a missão principal A gente volta o capacete E eu começo a contagem Cadê os outros dois, cara? Não estou enxergando Ah, tem um ali Que paia Tem um capacete Que eu não estou enxergando Valeu, brothers Quarta live de Far Cry New Dawn Estamos na metade aí da história Em relação a coisas para fazer Deve estar tipo um quarto Mas eu não vou fazer tudo em live, né Igual eu fiz com Far Cry 5 Eu limpei muita coisa off live, né Essas coisas mais secundárias Niki Rai Ali tem a Selene Uma benção Ah, cara Eu vou dar uma limpada aqui, viu Nessa região aqui Até para fazer os desafios, né Aí Quando chegar lá Nessa missão aí Que já é importante, né Eu falo assim A história já está tomando Um rumo bem interessante Eu quero chegar aí mais forte Um para cá E a gente pega um carro Vou fazer essas Vou fazer missão secundária Mas assim Não muito secundária Essas paralelas Tipo Não vou ficar caçando Transporte rápido Indisponível Tenho que fugir daqui E depois que eu zerar Esse Far Cry aqui, né Depois de um tempo, cara Eu quero ver se eu Se eu rejogo aí, né Se eu volto a jogar o Far Cry 3 A versão definitiva, né A definitiva eu não joguei Eu zerei no 360 Talvez seria uma boa Jogar Jogar a versão definitiva Tranquilo, Marcão Assim mesmo Tá jogando o quê? Red Dead? Red Dead aqui O Marcão aqui, ó Marco Rafael Tem nome composto também Igual eu, cara Boa Eu curto nome composto Minha mãe também, né Porque ela deu Nome composto Pro meu irmão também O meu irmão é Davi Eduardo Não é Davi também, né Igual Marcos Daniel Tipo, dois nomes aleatórios, né É que tem nome composto Que assim, é bem Como é que fala É comum, né João Pedro João Paulo Obrigado pela rápida ajuda Em Prosperity Envolvendo o João, né E José Principalmente Agora Marco Rafael, né Marcos Daniel Gabriel, ô louco Gabriel Felipe Gabriel Felipe Aulipe Pegar um carro Pegar um carro e falar lá com a Selene Vou pegar esse carro Mad Max Mad Maxiano, né Vamos seguir a missão aqui na Selene Ah, não vou ouvir o que você tem pra falar de novo, não Vamos marcar essa região Vamos Subir a montanha Cara, eu tive que tirar a rádio Porque Tá dando problema aí do vídeo ficar bloqueado, né Muitas músicas Tipo, muitas mesmo O Mafia sempre dá problema De ficar bloqueado, né Mas é uma música Aí eu tiro a música e ele volta, né Agora no caso aqui do New Dawn É a maioria que tá dando problema Faz falta, né Far Cry New Dawn A gente já tá com umas 8 ou 9 horas de jogo É quase nada, né Pra um game de mundo aberto Mas já tamo aí na metade da história, né Túmulo do Inquisidor Cadê a Selene 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 e... Selene e... E... Hey, aqui é a Selene Ela pode estar aqui dentro Eu já marquei ali, né Mas vamos ver aqui dentro do bunker Marquei assim exatamente onde está O ícone dela Não tem nada aqui, cara Bora Não temos tempo a perder E não temos mesmo, cara Muita coisa para fazer Estou jogando Far Cry 5 ainda Em paralelo Eu já zerei, né Estou tentando fazer 100% 100% de conquista e de troféu As duas versões eu estou bem encaminhado Tanto no Play quanto no Xbox E no Xbox eu joguei na época do lançamento Mas aí quis rejogar, né Para caçar uns troféus É mais importante que caçar troféu, né Divertido, cara Jogo nota 10 E essa continuação aqui está boa, né Só que eu não estou achando a Selene Ah, tem alguma coisa ali Pior que não, cara Estou fazendo só no YouTube Essa altura do campeonato Não sei se tem mais jeito, né Eu estou até com as ideias aí, né De voltar a fazer pelo ReStream Eu fiz uma vez Mas por umas duas semanas só O ReStream joga para todas, né Todas as plataformas Joga para o Twitch, Mixer Sei Com esses dreads aí, né Kit de campo E ele Caiu Caiu Foi pelo buraco esquisito nessa área Tem um ano de coisa cultivada em casa aí Esse kit Me salvou de tipo Oito deficiências e quatro infecções Só nos últimos seis meses Posso recultivar essas coisas, claro Mas sinceramente Entre eu e você, parça Essa merda aí é minha vida Eu não vou durar até a próxima colheita Próximo mês sem isso As pessoas morrem das coisas mais idiotas hoje em dia Me traga meu kit E eu vou cuidar de você Tá com obstinência, né Minha filha Então você pode morrer de violência Como o seu Deus queria Em vez de, tipo Pisar num prego Entendido Sabe onde me encontrar Missão de história, hein Ou seja, cara Completando essa missão Estaremos exatamente na metade, né Assim, de missões completas Da história Que isso Ah, eu pensei que eu ia morrer, cara Ah, tetras peludas Eu não tô vendo um jeito de subir, parça Vê se acha outra saída Nossa, cara É muito pouco É quando eu comecei a monetizar, né Cerca de Um ano e meio lá atrás Até que foi animador Não que era muito, mas Pelo menos Deu pra juntar 100 dólares Em poucos meses, né Não que seja muito Mas Nossa Logo no início Assim Já anima, né Mas isso aí Já diminuiu bastante, cara Também Por conta dessa crise, né Mas não é muito animador Não, cara É muito Como é que fala, cara É mixaria mesmo Milhares e milhares de horas Pra dar centavos, sabe Eu faço pela diversão mesmo, cara Porque É, não Pelo dinheiro A gente desiste, cara Nenhum cara igual o Arnaldo D.K., velho Conseguiria viver assim Só com o YouTube Inclusive Eu acho que ele até postou aí, né No No Twitter, né Os ganhos dele E muita gente até Ficou espantada, né Tipo, tanto que é pouco, né Você vê que mesmo ele Com a visibilidade que ele tem Mais de 130 mil inscritos Deve ter milhões aí Deve dar milhões de horas Por mês, né Porque é tanta gente assistindo E vídeo comprido, né Mas no caso Lá do Arnaldo, né Ele ainda tem Tem o pessoal que ajuda ele, né E ele já tem parceria com o Twitch também E ele ganhou muito já do Aquela, cara Que tava o ano passado É a StreamCraft A StreamCraft pagava bem, né Então, o ano passado Em pouco tempo Ele fez um dinheirinho bom, né Ou seja Isso acaba dando Incentivo pra ele, né Não que ele esteja ganhando Assim, muito dinheiro agora Mas Eu acho que somando tudo Dá pra Dá pra continuar investindo No canal, né Você vê que ele faz muito Sorteio, né O dinheiro que ele ganha Ele já investe, né Pra retribuir E pra atrair gente também, né É Molecado é sonhadora, né Quando é adolescente, né Você Você tem uma mentalidade mais sonhadora, né Não, e é trampo, cara Pra editar um vídeo O melhor mesmo O que mais ajuda a galera São vídeos curtos, né Vídeo de tutorial Melhores jogos, né Como passar de determinada parte Ganhar dinheiro fácil Em determinado jogo E o ideal é vídeo curto, né E pra fazer vídeo curto Você tem que editar E ainda mais trampo ainda, né É trampo e investimento também, cara Você tem que estar Se você quiser alguma coisa, assim, né Mesmo que seja pequena Você tem que estar Você tem que estar sempre investindo Por exemplo Eu tenho o Xbox One Fat, né E o meu Playstation É o Slim, né Então Eu já estou atrás, né De certa forma, assim Pelo menos No que diz respeito A qualidade Da imagem Do game, né Eu já estou atrás aí De quem tem o One X Quem tem o PS4 Pro, né E isso faz diferença, cara Não que se eu tivesse Esses consoles Eu ia explodir, não Mas um pouquinho mais Eu teria, né Geralmente Poderia ter, assim Sempre Um ou dois a mais Assistindo, né Por conta aí Da Da melhor qualidade, né E dá uma diferença, né Cara É mais bonito É mais impressionante ainda Essas versões aí, né Anabolizadas Primeira vez que teve isso, né Na própria geração Lançar uma versão mais poderosa, né E que dá uma diferença, né Cara Dá uma diferença boa, né Principalmente em relação A textura, né E tem que se esforçar, né Cara Os melhores streamers aí, né Passam horas jogando, né Tipo Não faz uma live De uma hora por dia, né Não O cara está 12 horas Ao vivo, né Ou seja De um jeito ou de outro É trampo, né É suor, cara E muito concorrido, né Mano É A gente é um pouco mais velho, né Mas Na nossa época Não é todo mundo que jogava E Ao longo dos anos Muita gente foi Desistindo de videogame, né Fala aí Você deve Ter amigo aí Que na infância Jogava, né Mas hoje Está velho E não continua jogando Enfim O que eu quero dizer É o seguinte Essa geração de hoje Todo mundo joga, né E todo mundo Também quer ter O canal no YouTube, né O canal no Twitch Então é muito concorrido Também, filho Concorrência pesada, né Então Não adianta Trabalhar muito, cara É É uma série de coisas aí, né Aumentar a pressão, né Você comprou o Xbox No dia do lançamento, cara O O Seu FET é do dia do lançamento Eu também, cara O que é que eu peguei No dia do lançamento Primeira vez que eu fiz isso E Eu tive aí o privilégio De estar na festa, cara Na festa oficial aí Do lançamento, né Eu morava em São Paulo Na época Eu tava fazendo faculdade E a festa de lançamento Foi na Na FENAC Da Avenida Paulista E tipo Meia-noite Começaram a vender, né Teve uma festinha antes Comes e bebes Coisa até fina, cara Sabe Quando tá servindo Um monte de Tira-gosto Suco Cerveja Tipo Coisa fina, velho Eu queria ir de novo Numa dessa Tava morando em Sampa Então Aproveitei, né Peguei lá Na festinha Da FENAC Da Paulista Tá faltando Mais algum E pior Que depois De um tempo Ele deu Um Um Pequeno problema O controle Não tava Sincronizando Aliás O controle Sincronizava Mas Desincronizava Então Ele ficava Desligando Aí tinha que ligar De novo E eu Tinha que ficar Só no Fio Só no Cabo E já tinha Passado a Garantia Aí Eu acabei Pegando Outro E vendi Esse Ao invés De consertar Né Cara Abre todas As válvulas De entrada In E fecha As de saída Out Ó Cara Essas aqui Estão Fechadas Né E essas Estão Abertas Talvez Ao contrário Então E fecha Né Cara Vamos fechar Ok Não tem, Crocodilo. Só tô comentando. Ah, só tô comentando. Tá com problema no leitor. Você usa muito disco físico? Essa geração eu quase não usei disco físico. É, mano. Você não pensa não em pegar o... Caramba, ali era pra tá aberto, hein. Você não pensa em pegar o X, não? Eu já tô mais pensando na próxima geração, agora. Vou deixar aí do jeito que tá. Pra ficar mais fácil de... De fazer igual a gente fez nessa geração, né. Pegar no primeiro dia, né. Nossa, cinco anos, cara, hein. Espertinho, hein. Fez o primeiro 100G dele. De lixo na praia, cara. Qual... Qual que é esse? Acho que esse eu não cheguei a ver, não. É, então. Você também já tá... Já pensando em ir direto pro Series X, né. Essa altura do campeonato faz mais sentido, né, cara. Porque, bem, esses seis meses ou menos, né. Seis meses ou menos pro lançamento. E caro, né. Vai vir caro, né. Então, tipo assim, é como se a gente já fosse comprar agora, né. Já reserva essa grana aí. Pra pegar o Series X sem apertar muito, né. E aí E aí E aí E aí Oh cara, que missão chata Missão mais chata até agora Mas também não é toda missão que vai ser Elas não são divertidas, elas não são de boas Cuidado onde pisa por aí Não é toda missão que vai ser totalmente agradável Eu não gosto muito de água, água em game Missão com água Não sou muito fã não Mas sempre tem Island Saver, 1000G Ah não, ele fez o primeiro 1000G dele Sim Nossa, não, melhor ainda então O 100G já tava de boa Eu imaginei, não, ele fez lá umas conquistinhas Não, então Já cravou 1000G Histórico hein cara Tipo Quando ele tiver aí 15 anos Já tiver aí um Um Gamerscore né De respeito Nesse ritmo né Vai ter Aí vai lembrar né O primeiro foi o Island Saver É chato né Marcão Água né E desde o Super Mario Era chato Eles fazem isso só pra variar né Falar assim Não Ó, o jogo muda né Ele fez na sua conta Não Tá certo Mas Uma hora vai ter que criar a dele né Uma hora ele vai te cobrar isso né Não tem jeito Uma hora ele vai falar Não pai Eu quero ter Uma dessa aí Só que minha Hum Ih não cara O que tem de marmanjo aí Que Que explora Criançada né Pra fazer Gamerscore Explora No bom sentido Claro Nada demais também O que tem de marmanjo aí Que 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 não deve fazer isso Não Mas tá valendo E onde tem cobra Tem crocodilo Ou não Espera Isso é água Tá Tá trabalhando ali né Aí coloca Coloca o guri Pra 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 Desbloquear a conquista né É velho E tem isso né Mas ele É natural né Cara Você tem console aí em casa É natural né Não é nem que você Não é nem você que vai ensinar né Tipo Tá Tá aí na frente dele né Uma hora ele vai começar a fuçar ali né Vai ver que tem o perfil O bagulho vai acumulando né Aí você compara com os amigos Uma hora ele vai descobrir né Esse lado bom da vida também É o problema É o vício né Cara Cobra Ela falou que tinha cobra Cara Olha o que que tem aqui Cobra mutante né É o lance é ensinar É ensinar A dosar né Eu tenho o tempo ali de jogar De fazer gamerscore né Mas Tem que fazer as outras coisas também né Obrigação Atividade física né Agora tem que ser a última Vai 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 Mas eu sei de outros pais também cara Que Que o filho pequeno Ajuda né Na Na caça Eu queria cara Eu queria ter um guri Só pra fazer isso Por esse lado eu queria Não lógico filho É tudo de bom também né Mas assim Por esse lado aí Seria ótimo também Você falou ontem né Você tá com Você tá com 200 mil né Jeff E a gente sempre Quer aumentar né Não pode parar cara A nossa A nossa A nossa A nossa gamertag É tipo um filho Assim também né É uma coisa muito importante A gente é isso né cara Depois Depois de anos né Isso aí faz parte da gente mesmo Carlos Eduardo O Pussy Carlos Ou Dudu Como é que tá meu irmãozinho Não que mestre que é Imagine Ah sim Você deixa Você deixa jogando de boa também né Não mas É porque Tem caçador de conquista Que faz isso cara Assim Deixa lá aqueles joguinhos infantis né No 360 Tinha bem mais né Ou não cara Porque hoje Hoje é mais indie Hoje é mais os indies Naquela época tinha Triple A né Jogo de filme Hoje é mais os indies E eu Eu tenho um amigo assim Que deixava né O filho jogando assim Esses jogos aí Pra ir desbloqueando Mas também A criançada cara Eu acho que não é muito Enculcada com isso não Eles preferem ficar ali Divertindo No Minecraft né Desbloqueando coisa Dentro do Minecraft né Ali Abrindo coisa do jogo Do que ficar farmando Gamerscore igual a gente Pode ver Quem tem Gamerscore Muito alto né A maioria é velho né Mais de 30 anos Incomodando Imagine cara A proposta da live É a gente ficar trocando ideias né Por exemplo A história Fica até um pouco Meio secundária Sabe Um monte de diálogo ali né A prioridade cara É a troca de informação Mesmo Lógico A gameplay Mas eu acabo perdendo Muita coisa aí De história né Perdendo entre aspas né Cara Mas trocando Mó ideia aqui cara E acabo assim né Lógico Curtindo muito O game também Mas eu perco Uma ou outra coisa Da história Mas Vale a pena Cara Não é quebrável Eu gosto demais De fazer live mano Igual a gente tava falando aí né Que é mixaria Não A gente faz É pela diversão né Não Não tem muito sonho Assim não Ganhar um dinheiro Fazendo isso Mas também Eu não escondo Do pessoal Cara Eu tenho vontade Assim De fazer coisa diferente Não ficar só fazendo live Eu quero fazer vídeo Mais curto Também De Dica Tutorial Notícia É Dudu Essa época É mais Apertada né Final de semestre Você tem aula Até quando É o último mês Mas é bom Que a live Também ajuda A fazer a tarefa Dependendo Da Dependendo Da complexidade Claro Tem tarefa aí Que Fica Fica até Mais agradável Você fazer a tarefa Nem 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 Vê o tempo Passar Acaba Distraindo Vai Fazendo Ali Acompanhando A live Tem Alguns Brothers Que fazem Isso Mesmo Começou O segundo Bimestre Como Assim Cara Começou O segundo Bimestre Em junho Eu Acho Que É Um Pouco Diferente Da Minha É Ípica O Jeito Que Tá Hoje Em Dia Era Tipo Um Semestre E Pronto Nem Tinha Muita Essa Divisão De Bimestre Desafios Vamos ver Aqui Os Desafios É Tá Tá Indo Ó Cara Então A gente Tá Exatamente Na Metade Da História 50% É 11 De 22 Só Por Esses Números Aí Você Já Vê Tanto Que Ele É Menor Que O Far Cry 5 Né Jefferson Tá Trabalhando Em Casa Fazendo Home Office Tá No PC É Cara Tem Tarefa Que É Até Melhor Você Tá Fazendo Uma Outra Coisa Igual Falei Lógico Tudo Depende Da Complexidade Tem Coisa Que Você Tem Que Tá 100% Focado Só Naquilo Né Mas Algumas Coisas Menos Exigentes Assim É Até Bom Você Tá Fazendo Duas Coisas Ao Mesmo Tempo Né O Nosso Cérebro Até Parece Que Evoluiu Pra Isso Né Mano Senão A A A A A Fica Entediado Né E Né É, tem o Nick Rai aqui Nick Rai que ajuda muito A gente no Far Cry 5 Nick Rai E tem um transporte rápido aqui Ô Dudu, quando a gente fica pensando No Fórmula 1 2020 Parece que os dias não passam, né Esses dias aí eu falei Que tava faltando um mês, né Mas ainda tá faltando um mês, cara Era dia 7, né Agora é dia 10 Tá longe ainda, né Dependendo da referência que você usa, cara Nossa, os dias não passam, né Nick Rai Tá tiozão o Nick Rai Também, né, passaram-se 15 anos Não, não rouba meu kill, não, cara Tô fazendo desafio, né Só ver se contou aqui, né Pra ter certeza de que tá dando certo Sim, ó Fuzil de precisão De principiante É as três armas que eu tô No momento As três armas grandes, né Porque ainda tem a pistola É, mas é assim mesmo, cara Eu acho que assim A esmagadora A esmagadora maioria De quem acompanha a live, cara Tá fazendo alguma outra coisa, né Lógico Tem exceções O cara às vezes Quer focar ali mesmo, né No Tá com tanta vontade De ver aquele jogo Ou gosta muito do streamer, né Às vezes até para, né Mas Eu acho que A situação típica Que ocorre no mundo É isso, mano O cara tá assistindo live Jogando Fazendo alguma outra coisa, né Realmente assim Ninguém Para sempre Para ver uma live, né É o cara que tem O cara tem Que tem que tá Quase sempre Online, né Também Porque tem Tem momentos Que não dá pra acompanhar De jeito nenhum, né É, Dudu É assim mesmo, cara Quando a gente quer muito Uma coisa, né Eu acho, cara Que eles tinham que Ir antecipando, velho É Por exemplo Fórmula 1 2020, cara Tinha Tinha que ser lançado No final de semana Do grande prêmio Da Austrália Concorda É a situação Perfeita, cara E por que não Fazer isso É Uma vez já aconteceu isso Quando tava Nas mãos da EA Não, não comprei ainda não Quando tava Nas mãos da EA, cara O Fórmula 1 2000 E o 2001 Saíram tipo assim Na primeira Ou na segunda Corrida, sabe Tipo Durante o final de semana Sai em junho Para que isso Eles estão até Atrasando Atrasando não Antecipando Antes saia em agosto Já saiu em julho O ano passado Foi junho O ano passado Foi junho Agora vai ser julho De novo Mas O 2020 Podia ter saído Em maio Pelo menos Até eles conseguirem Soltar Tipo De 12 em 12 meses Mas no início Da temporada Eu não tenho O que mudar O pessoal Fica reclamando Que todo ano É a mesma coisa Mas a Fórmula 1 É aquilo Não dá Para reinventar Não tem muito O que mudar O jogo já está bom Lógico Ninguém vai achar O jogo perfeito Sempre tem alguma coisa Que não vai me agradar O que não vai te agradar Tem muito mimimi O jogo Todo ano É bom De termos gerais Pode ter Alguma Outra coisa Que não agrada Muito Submetralhadora De principiante Não sei se está contando Não Isso aqui deve ser Missão da história Também É Sei como é Não dá Para a gente Pegar tudo Não No caso Fórmula 1 É assim O meu jogo Favorito Sabe A minha maior Paixão É Fórmula 1 Junto com games É uma coisa Que eu acompanho Muito na vida real E desde que eu era criança Tipo assim Em quase Em mais de 30 anos Eu não devo ter assistido Assim 5 corridas Mas assim Sempre acompanhando Notícias Assistindo treino Tipo Quando você está viajando Você está Tipo em uma viagem Assim Aí fica difícil De assistir Tipo assim Mas Eu estando em casa Sempre assisto Aí é uma paixão Que vai para o game Não tem como Não Não pegar no lançamento Queria tirar o capacete dele E tem uma conquista Que é isso Tirar o capacete Com uma arma branca Não Está fugindo Nossa Ele não quis nem saber Já era Não vou correr Atrás dele Não O Dudu Como assim Já mudou O circuito Da Espanha Você fala Mudou Mudou o ambiente Porque é a mesma pista Barcelona Recomendo Recomendo demais 25 reais 25 reais É barato Barato Para o Firecry 4 Pode pegar Tem alguém ouvindo Aqui é o Nick Rye Eles me prendem Nick Rye Vamos falar com ele primeiro Depois a gente faz esse Posto aí Ah tá Zebras Detalhes Não Isso aí muda Isso aí sempre muda O que não muda É o basicão Não Deus não quer te ver Hoje Não Sempre tem detalhes Diferente Nas pistas O que é isso aqui O que é isso aqui Vou fazer o inimigo Recuar Não Dudu Não passei do código O Markham perguntou Também É Sabe o que é Cara Eu tô tipo Num loop da morte Aquela parte ali Não é feita Pra ir daquele jeito É Eu Porque O que é Eu tô num checkpoint Que os caras Acabaram de me descobrir E eu tenho que Chegar ali No stat Eu vi um vídeo Porque tava uma parte Tão estranha Cara Não Eu sou Calejado Mano Já zerei vários Codes no veterano Tava uma parte Bizarra Sabe Que não é que tava Difícil Tava impossível Aquela Neblina E os caras Já te detectam Os caras Já te detectam Assim E sem você ver Nada É porque Tá errado O COD Tem muito isso Chama loop da morte Você tá num checkpoint Que assim Não tem muito O que você fazer E aí americano Valeu Tá no trânsito Tá parado Qual cidade Você tá São Paulo Deve estar Em alguma capital Ou cidade grande Cidade grande Trânsito Para mesmo Na minha Fica parado Na hora Do rush Até que Não tá tendo Agora Por conta Da pandemia Mas Nos dias Normais Assim né Trânsito Para Cara Cadê o Nick Hein Era pra ele Tá aqui Aqui ó Aqui ó Ah Ele tá Preso Cara Ele tá Preso Ou seja A gente vai ter que Descobrir Onde que ele tá Deve ser aqui Já tá Já tá Tendo inimigo Nível 3 Hein Ó O Nick Ali Boa Nick Isso aí Deve ser Missão da história Também Deixa eu ver O que eu vou fazer Cara Tô sem munição Piracicaba Ah Interior de São Paulo Eu já morei em São Paulo Na capital Bom demais Cara Eu sou Muito fã De Far Cry Todos Todos os Far Cry São ótimos E Fica ligado Mano Porque Eu vou jogar Muito Far Cry Nos próximos tempos Jogar A versão Definitiva Do 3 Ver se eu Ver se eu Jogo 4 De novo Também Que a gente Nunca trouxe Aqui no canal Aí Aí se eu Se animar Aparece aí Também Nos próximos Tempos Sempre que der Aparece aí Fazendo favor Só Pelo menos Pra dar um salve Mais um desafio Coisa boa Ia dar uma Porretada Na cabeça dele Isso aí Isso aí Dá um troféu Tirar Tirar um capacete Eu acho que é tirar um capacete Usando uma arma branca É a missão da história É ele tá velhinho Ele aparece bastante No Far Cry 5 Ô Dudu Eu tenho que comprar Um microfone Cara Tenho que comprar Um microfone USB Que Que é compatível Com 360 Quando eu pegar O microfone Cara Eu vou fazer Altas lives Assim Cantando Músicas Tipo Only You Only You Gostou né Não sei a letra Não sei a letra Não Que isso cara É a terceira vez Que eu faço Depois do Far Cry 5 Eu nem tinha feito Only You Boa essa música Lá dos anos 50 Ou dos 60 Live de Star Wars Qual Star Wars Mas eu vou pegar O microfone Cara Eu vou pegar O microfone Fuzil de Assalto De Principiante Tá faltando Só o Arco E o Lança Chamas Bom Depois eu vou Atrás delas Vamos fazer Essa missão Aqui né Tá aqui do lado Cara Pelo menos Ativar Ela né Only You Van Der Song Nossa Não foi notificado Cara Ih não mano Quando for assim Pode ficar Esperto aí No Youtube Cara Mas eu Podia ter te mandado Também né O Link Cara O Frank Ganhou ontem Ganhou O Valiante Hearts Corações Valiosos Nicky Rye Eu tenho que matar Com O fuzil de assalto E o de precisão Tá Ô Vandy Quase certeza Que eu vou fazer A noite Vamos fazer De que É isso que eu Não sei Cara Nossa Que isso Nicky É porque Eles já Estão nível 3 Cara Essa arma Estão Fraquinha Essas armas Estão Fraquinhas Então Não é bom Ficar fazendo Desafio Com elas Não Tem um ponto De Tem um ponto De Aquele posto Posto avançado Melhor Fazer ele Também Não vou Abandonar Isso aqui É só Tomar um Pouquinho Mais de Cuidado Também Não deve Ser Difícil Não É mesmo Vandy Amanhã Né Cara No PC E Consoles Em No PC E Nos Consoles Também Pô Quem sabe Cara Quem sabe Eu animo Jogar Ele Eu vou dar Uma olhada Ou pelo menos Uma live Pelo menos Uma live Talvez Vem Logo ali Na frente Logo ali Ah Aqueles inimigos Eu acho que Nem fazia parte Da missão Então não Foram aleatórios Que apareceram Ah Ele tem Co-op É interessante Vou dar Uma olhada Cara Como eu te falei Não tá Terminado É só O básico Mas não é Uma belezinha Teve uma época Que eu pensei Que não tinha jeito Dirijo o veículo De Nicky Rai Ah A gente dirige Esse veículo No Far Cry 5 O veículo Não pode ser Destruído Ele não sobe Não Cara Acho que Ele não Tá levantando O voo Como assim Vandy Ele não tem Mas pode jogar Com você Ele não Tendo o jogo É o veículo Tá detonado Ele não Não levanta Voo Não atira Também Ele não 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 Que doideira A gente não dirigiu avião ainda Helicóptero Nem sei se tem aqui Se brincar nem tem E aí Ai minhas costas Ai minhas costas porque eu to tomando tiro Nas costas A conta dele ta no seu console Ah então é por isso né To compartilhando né Valeu Jeff Até a próxima Obrigado ai pela força Boa quarta-feira ai Sério que se isso se repetisse Eles iam matar minha família O único lado bom nessa história Foi descobrir que minha família ainda ta vivo Já faz tanto tempo que eu não vou pra casa Desde quando nos juntamos Eu não faço ideia do que vou dizer E é isso ai que o americano ta falando né cara Que aventura boa né Tá tudo limpo Valeu camarada Vixi Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse por exemplo O GRID O NASCAR HIIT 4 Alan Wake Que Tem stealth no Alan Wake brother Se não tiver stealth Talvez eu anime Ah cara Isso ai vai dar conquistinha Porque eles estão reencontrando É a Carmina e o Nick Oi Olha se você estiver ocupada eu posso voltar depois Não? Essa é a filha deles cara E no Far Cry 5 tem uma missão Que ela ta grávida né A esposa do Nick E a gente tem que levar ela Pro parto Algo assim Ai você viu ai A menina já ta grande né Passaram-se 15 anos também né Opa Reunião de família Carminha A Carminha Salve Frank O felizardo de ontem O pai o que Dudu? O que que tem o pai? O que que tem o pai? Eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui Fuzil de precisão e de assalto Eu preciso então do arco Ou do lança chamas Vamos De nível 1 Pegar o arco primeiro Cara Cara eu acho que dá pra subir o nível Aqui da prosperidade Não precisa mais de um especialista Ah É o É o berbudinho ali cara Tá faltando Tá faltando o berbudinho Prosperity está se desenvolvendo como planejamos Graças a você Não Não vou esquecer não Vou olhar agora Vamos ver agora né É bom cara Quando a gente deixa Essa live noturna assim né Até o jogo já combinado Fica bem mais fácil É É É mais difícil de bater aquela morgação sabe O pai é o vilão cara Ou não né cara Não sei se ele é tão vilão assim não né Ele tava certo né Vamos ver aqui F1 Nossa Wander 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 Não mas ainda assim tá carinho hein cara Nossa mas acho que eu vou pegar mano Eu acho que a gente fechou a live noturna brother R$55 Quanto que tá a versão básica Eu já tenho essa versão completa no No Xbox né Vamos ver quanto que tá a básica R$49 Ah mas esse preço eu já vou pegar a completa cara Nossa Vand Ainda bem que eu não esqueci de olhar né O ruim é que eu vou jogar no controle Mas vocês apoiam né Dudu Vand Vou jogar pela primeira vez aí no No play né Fórmula 1 Vou jogar no controle né Vamos ver como é que eu me saio Vou jogar sem assistência Vamos ver como que eu vou me sair Aí é bom né Vandinho Live perfeita pra noite né Acho que eu já vou até Adicionar o carrinho Comprar né Pra já baixar Não é tão pequeno Aí o Gran Turismo tá R$80 Cara Eu ia até olhar o Gran Turismo em seguida Mas R$80 não Então E o Grid cara Será que algum Vamos ver no Xbox aqui Vand Será que algum nas cartas na promoção Ou o Grid Porque aí seriam jogos totalmente inéditos né É É então O GT você viu ali né 80 É mas eu acho que não tá não Senão A gente já tá sabendo né Jogar um NASCAR 4 Ou o Grid Valeu Dudu Você apoia então né Nossa Vai ser bom aí jogar No play né Jogar no controle também né Vamos ver como que eu me saio aí Se tiver uma promoção Eu pego esse NASCAR aqui Mas só ver o Grid Porque aí no Xbox a gente joga no volante né mano E um Grid Autosport hein cara Porque o Grid Autosport Daria pra jogar no volante hein Ele tá na retro Não mas já ficou Vand Ele já ficou 49 brother Eu até te falei isso ontem cara Talvez você não tava aí Talvez você não tava aí Caro Mano O Gran Turismo ficou 49 reais Eu acho que ficou cara Eu posso tá enganado Mas quase certeza que ele ficou 49 reais em dezembro Mas foi a semana que eu peguei Mas foi a semana que eu peguei o Que eu peguei o Play 4 Aí não dava pra pegar mais nada Cara será que o Grid Autosport dá pra jogar no volante mano O Grid Autosport pode ser uma boa mano Pra gente jogar também né Ele é do 360 Estou entre Fórmula 1 e Grid Mas de qualquer forma cara Tem que aproveitar essa promoção aí do Fórmula 1 né Eu já vou até pegar aqui cara O meu primeiro Fórmula 1 do PS4 Meu primeiro Fórmula 1 do PS4 No PS3 eu consegui pegar todos Ih, cara, não é possível baixar ou instalar Porque não é espaço Então já deixa eu ver o que eu vou tirar daqui Ah, cara, eu vou tirar o Mafia O Mafia eu tenho tanta coisa pra fazer ainda Na versão do Xbox Que não faz sentido ele estar instalado aqui Tem muita coisa pra fazer ainda no Xbox Quero ver se eu faço pelo menos Uns 600 de Gamerscore nele Agora vai dar pra baixar Agora baixa Quase que pega o GT Sport o que, mano? Você fala quase que dava pra pegar? Você fala por esse preço de agora Ou esse caso aí que eu te contei do ano passado Ele tava 49, mas eu tinha acabado de pegar o Play, mano Então assim, não dava pra comprar mais nada Missão paralela Isso aqui é a missão da história também, cara É importantíssimo fazer isso aqui agora Importantíssimo É, mas eu vou pegar esse posto aqui primeiro Melhor Vamos tomar esse posto Que aí vai liberar um monte de coisa aqui na região Né, Evandinho? Compra boa, né? Imperdível, né, brother? É, o dia agora, né? É, se tivesse uns 49 Talvez eu animava, mano Mas, 79 não Ainda mais, né, cara Tô jogando no controle ainda, né? Mais pra frente eu vou pegar o volante, né? Aí vai dar pra aproveitar melhor Cara, é mesmo, mano O grid, cara Esse grid autosport Dá pra jogar no volante, eu acho, cara Assim, quase certeza que dá pra jogar, né? Na teoria dá, né? Mas, vamos ver Porque ele é um jogo da retro, né? Então, eu rodo ele aqui pela retro E uso o volante do under Não, no controle é bom, cara Nossa, tá lindo Mas, cara Eu tive uma ideia boa agora Que eu não tinha tido ainda Não tinha Não tinha dado muita bola pra esse fato aí Pô, dá pra jogar o grid, cara O grid é um jogo bom, né? Pra Fazer uma seriezinha O grid autosport O ultimo grid do 360, né? Libera o posto avançado Nossa, tá longe também, hein? Não, mas até que não tá longe, não Vai, tá dando inimigo nível 3 agora Ficar livre logo desses desafios Desafiozinho chato Desafiozinho chato Me feriram É, Vandio O grid 2 também tá na retro, né? É verdade, cara Não, daqui a uns dias a gente traz então, mano Bom que a gente já tá com ideia aí, né? Tipo, certa, né? Tem o Fórmula 1 Amanhã se pá Faz o O auto-esporte Depois o grid 2, né? Eu tô numa dúvida boa, cara Mas eu acho que eu já vou de Fórmula 1, cara Dizem os boatos do filho do Joseph agora Posto avançado Não, rapidinho a gente chega lá Depois um decrel Depois um decryl Aí eu já não sei, cara Aí eu já não sei Não, mas Depois a gente acaba animando também, né? Depois de tudo isso, quem sabe Mano, é que só esses aí, velho Pô, dá pra fazer umas duas Três de Fórmula 1 Duas do grid, né? Isso aí já é um mês, né, cara? Isso aí daqui a um mês, né? Ah, cara, ficar livre desse desafiozinho logo, né? Hum Já cansei de você É, eu tô ligado, mano Mas, né? Ah, você sabe, né, Vandinho Também não sou muito dos arcades, né? Jogo de corrida arcade, né? Liberar o posto avançado O de fuzil de assalto já tá quase, cara Não, fica alívio dessas armas horríveis, né? Mas tem que fazer, cara Porque, ó, muito ponto de vantagem, né? Vai acumulando muito ponto de vantagem Não, Vandinho, mas quando eu fizer A gente faz co-op sim, certeza Do Nid, né? Mas, cara Eu fiz uma live de Nid até hoje, cara Foi do Hit Acho que foi do Hit Esse último que saiu ano passado, né? Aproveitei o lançamento Aproveitei que tinha Que ele tava Dava pra jogar 10 horas, né? Através do EA Access Eu achei divertido, cara Não achei ruim, não Mas é porque Aquela história, né? A gente não consegue Dedicar a tudo, né? Um posto Opa, só um Só um alarme Baba, cara Só tem um alarme É muito baba Ah, mano Vai chamar reforços Não sei como O B Fuzil de assalto Só mais uma Ali, pega Fuzil já era Vou levar a morte A morte é um inimigo É mais um Que vai pro chão Mais um Curtiu todos o que, Vandy? Todos os Nid's? O Hit Payback, né? Antes foi o Most Wanted, né? O Reboot Não O Most Wanted foi um pouquinho antes O Most Wanted é de 2015, né? É, eu não tenho certeza Tá meio Tá... As informações estão misturadas Na Minha Mente O Horácio O Horácio é o Javali, né? Ele ajuda a gente Depois que a gente salva ele Ou protege ele Sei lá o que que é Então Eu só preciso agora Disso aqui, né? Hum... Mas não tem material Não tem fita Ah, talvez por aqui tem Essa era uma estação de tratamento Quando eu era criança Eu volava a catedral E tinha pra cá Com os meus amigos Saquei Mas o corpo deve ser imaculado Hum... O Joseph Sid matou Mutilou Ele tirou um quilo de carne De todos nós De um jeito ou de outro Tem algo moralmente errado Em ficar em paz É, tô ligado, Vandy Você é mais que eu ainda, cara Eu curto de tudo também Mas acho que você é mais ainda Você é mais eclético ainda Tem muito loot aqui, né? Um loot gigante, cara Arco Que lança chamas de principiante Agora tem essas de iniciante Arma curta de especialista Aí é nível 3 A gente nem pode criar arma nível 3 ainda Então tem que pegar essas nível 2 Fuzil de assalto Submetralhadura Tem que ver se dá pra criar, né? É, precisa de material, cara Tem que dar uma lootada por aí Vamos pegar essas que a gente já comprou, né? E é melhor Não precisa de... Não tem que gastar nada Só equipar Não tem que gastar nada Pegar Eu acho que eu tenho até uma mais forte aqui Sei lá se é nível 3 Não Aqui eu peguei Eu acho que ela tava no mundo Não desbloqueou nada, não É, foi tipo uma dessa aqui Que eu usei, ó De elite É, eu usei essa pá, cara Mas eu só consegui usar ela Porque eu peguei de alguém, né? Mas ela tá... Ela tá bloqueada pra fazer Tanto de arma, hein? Criar, cara Criar, cara E aí E aí Ó, cara Meu telefone tá dando problema De novo Tá ficando escuro Não consigo aumentar o brilho Depois do ataque A Prosperity Shark Vamos falar com ele, né? E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?